Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para comentar alguns destaques do blog do sergiovieira.com.br Nessa semana, né? Começando agora, segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019, o ano está voando, né? Estamos aí há três dias do primeiro mês do ano terminar, pois é. E o que a gente comenta no blog do sergiovieira? A questão do campo, da insegurança que foi para o campo, para a roça, para a zona rural. Foi-se o tempo em que viver no campo, estar na roça, era sinônimo de qualidade de vida, de segurança, de sossego, de paz, além de muito trabalho, evidentemente, né? Mas tinha sempre essa sensação, né? Que ali as coisas eram bem mais tranquilas. E dia desses, estava zanzando aqui pelo Facebook, quando me deparei com uma postagem de uma conhecida minha aqui de Trindade, uma amiga, que é proprietária rural aqui no próximo povoado de Santa Maria, aqui na zona rural de Trindade. Ela se queixava, estava indignada, porque tem havido muitas visitas dos amigos do alheio, nas chacras, né? As propriedades da região, o pessoal pode ter uma pequena oportunidade que entra e faz furto, rouba bomba d'água, furta rouba, perdão, furta bomba d'água, eletrodoméstico, tudo que vem pela frente, né? Então, é carro, moto, o que tem pela frente, o pessoal furta mesmo. E fica difícil de policiar, né? A polícia militar já tem tanta dificuldade na cidade, na área urbana, agora pensa na zona rural, que é mais difícil, né? Então, é terrível. E a gente sabe que a Polícia Federal desenvolve ações, tenta, mas sempre acontece isso, né? Esse é sinal dos nossos tempos doidos que a gente está vivendo. Sinal de que tem uma coisa muito errada nessa questão de segurança pública, nessa questão de vida mesmo, né? Muita gente vai para a bandidagem com uma facilidade muito grande, né? Isso é terrível. A gente, é a mesma questão que vai para a cidade, leis muito frouxas, né? Muita benevolência, tratamento muito benevolente ao pessoal que sai por aí cometendo crimes de toda a ordem, especificamente esses, assim, né? Então, no blog de Sérgio Vieira, nós demos essa notinha, né? Que o campo não é mais sinônimo de sossego e segurança, infelizmente, né? Nós também tratamos aqui, ó, uma nota muito breve. No domingo, ontem, né? Dia 27, a Basílica do Divino Pai Eterno e Trindade ficou lotadíssima. Até parecia que era a Romaria Divino Pai Eterno. É porque o padre Alessandro Campos estava comemorando 12 anos de sacerdócio e veio celebrar essa data importante da vida dele de sacerdote católico, de padre católico aqui em Trindade. A missa foi celebrada, presidida pelo padre Robson Pereira, de Oliveira Pereira, que é o reitor, novamente, do Santuário Basílica. E muita gente, muita gente. Gente demais da conta. Muitos fiéis, né? Dois padres que atraem multidões de católicos por onde quer que eles passem, né? Também demos uma notinha ali na avenida, na avenida Manuel Monteiro, para quem, naquele trecho entre o hospital São Cotolengo e ali na rotatória, aquela da, que onde havia a entrada principal para o Clube Raio do Sol, né? Ex-Clube Raio do Sol, que hoje pertence à FIP. Então, naquele trecho ali, sempre que chove, nossa, vira um aguaceiro tremendo. Por quê? A rede de água pluvial é insuficiente, né? Está insuficiente, deve estar entupido, sei lá, mas é insuficiente para dar vazão ao aguaceiro que vai tomando ali, aquilo vira um córrego ali para uma piscina. E a partir ali do, a partir do Carmelo, até na rotatória, então, não tem, não tem galeria de água pluvial. A água escorre mesmo pelo leito da pista. Terrível. Então, a prefeitura já faz tempo, né, que todo mundo sabe disso, sente isso. E o trânsito de Trindade está cada vez mais intenso por ali, por quê? Porque você, passando por ali, você chega à rodovia 469, que dá acesso à Abadir de Goiás, portanto, dá acesso à BR-060, que liga o quê? A região sudoeste do estado. O pessoal de transportes, né, cargas, né, essas carretas enormes, agora passam por aqui. Por quê? Diminui um bom trecho, né, quem vem aqui do Mato Grosso, Goiânia, por exemplo, né, São Luís e Montes Belos, né, só para situar, por exemplo, essa região aí, que vem, é muito melhor entrar por aqui e, ixi, para alcançar a BR-060. Bom, precisava da prefeitura ficar mais atenta, achar uma forma de melhorar isso aí, né, porque tempo de chuva, sem contar que desgasta demais o asfalto também, né, aí vira aquela questão, tapa hoje, amanhã, choveu e já está esburacado novamente. Hoje também aconteceu na Câmara Municipal de Trindade, no plenário Wilton Monteiro da Rocha, a cerimônia de sessão solene, reunião solene de diplomação dos atuais diretores da subsessão de Trindade, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Trindade, eles tomaram posse lá. A advogada Nelly Carita, a presidente eleita, foi diplomada lá, junto com os demais integrantes da diretoria, né. Aí eles, gente, cumprimenta os nossos cumprimentos, desejo que façam aí um bom trabalho, não apenas para a advocacia, que é claro, o principal objetivo, né, defender os direitos e prerrogativos aí dos advogados, mas principalmente, principalmente trabalhar pela defesa da cidadania, isso que é importante também, né, que hoje em dia não está tão em moda. Bom, só para lembrar aqui, a Nelly Carita Máximo Figueiredo é a presidente, o Gleidson Emanuel de Araújo é o vice-presidente, o Jorge Alexander Nery de Carvalho é o secretário-geral, a Naira Juliana Daniel de Azevedo é a secretária-geral adjunta e a Lilian Pereira de Moura é a tesoureira. A eles, bom trabalho. E também no blog resolvemos destacar um empreendimento muito bacana lá no centro de Goiânia, ali na Rua 2, um restaurante. Ele funciona, é onde há muito tempo funcionou o Argos Restaurante, fica na Rua 2, do lado da agência do Banco Itaú, quase esquina com a Avenida Goiás, empreendimento lá, é um restaurante, Florença Grill Restaurante, do Antônio Roberto Machado. Ele começou lá agora há pouco mais de seis meses e deu um up no ponto que estava derrubadaço, caidaço, como diz aí, né? E todo mundo que mexe com comércio sabe como é difícil mexer com estabelecimento num ponto que já não estava indo bem, né? Então tem essa notinha também. E a gente aproveita aqui, deu essa pincelada geral, e para reforçar o convite para você, acesse blog sergiovieira.com, blog do sergiovieira.com.br. Estamos lá sempre, e aqui também, acesse a nossa página, temos perfil lá no Twitter também, no Instagram, apareça, vamos dialogar mais. Um abraço, fique bem, tenha uma ótima semana.